Agora tá na hora de emoção inicial Nossos Casas da Vida Real. Uma imagem viralizou nas redes sociais de duas meninas mexicanas que moram nos Estados Unidos usando Wi-Fi para estudar e assistir aula. Após isso, uma grande campanha na internet arrecadou 775 mil dólares para ajudar a família das garotas. Vejam só como terminou essa história. O jeitinho mexicano conquistou muitos corações e mente pelas redes sociais nos últimos dias. Duas irmãs foram fotografadas sentadas no chão do lado de fora de uma filial da rede Taco Bell em Salinas, na Califórnia, nos Estados Unidos, para aproveitar o Wi-Fi do restaurante para poder fazer o dever de casa. A imagem viralizou após a postagem no Instagram. As meninas foram identificadas como estudantes de uma escola de ensino básico da região. A mãe, Juana, é imigrante mexicana com dificuldades para conseguir emprego com risco de ser despejada enquanto do quarto que alugava para ela e as três filhas onde não havia acesso à internet. De acordo com o site Califórnia. O caso sensibilizou muita gente e uma página foi aberta no site de financiamento coletivo GoldFundMe para arrecadar doações para a família. Já foram doados o que equivale a mais de 775 mil dólares. Responsáveis pela abertura da Vaquim e conseguiram também um contador que ajude Juana a administrar a quantia. As autoridades da cidade de Salinas, que também garantiram acesso ao móvel gratuito, a web para que as meninas possam fazer seus trabalhos na segurança do lar. Por enquanto, um hotel até que a família encontre finalmente uma casa para morar e chamar de sua. Agora, história de superação. Um homem ficou preso após uma árvore cair em seu pé e ele sobreviveu durante quatro dias comendo folhas e insetos. Vejam só como foi o relato dele. Um homem de 59 anos ficou com as pernas presas sobre uma grande árvore e sobreviveu por quatro dias em uma mata em Haldesfam, Minnesota, nos Estados Unidos. Comendo folhas e insetos e bebendo o próprio suor e água da chuva. Na manhã do dia 27 de agosto, Jonathan Kaplakamfu estava cortando árvores na mata que circundava a sua casa quando a queda de uma delas acabou o deixando preso. As pernas ficaram fraturadas. O americano que mora sozinho não estava com seu telefone celular, relatou a reportagem do StarTroning. Jonathan foi achado quatro dias depois pela ex-mulher, que foi ao local após a família reclamar que o americano não estava respondendo as ligações. Após esse socorrido por uma equipe médica, Jonathan foi levado ao hospital próximo, onde submeteu uma cirurgia nas pernas. O resultado foi positivo. Mark Friesen, xerife do condado de Hedwig, atribuiu a sobrevivência de Jonathan a sua força mental durante a grande adversidade. Durante o tempo preso, Jonathan meditou, orou e se distanciou do pânico, inventando ritmos para conseguir seguir do amanhecer ao anoitecer. Com fortes dores, ele manteve diálogos imaginários com os três filhos. Isso o motivou a viver, disse a filha dele, Emma. Você de casa agora vai conhecer uma história de superação em que alarma as pessoas, e que ela, com essa história dela, ela alarma as pessoas a não fazer o mesmo. Essa mulher perdeu a sua testa e usa uma próstese de cerâmica. Vejam só como tudo isso aconteceu. Uma mulher ficou sem testa ao sofrer, cabroto, 14 anos atrás, um acidente de carro. No momento da colisão a 150 km por hora, Grianne Carey estava sentada no banco do carona, com os pés apoiados no painel do carro. O forte impacto dos joelhos contra a sua cabeça de Grianne fez com que o crânio se despedasse e a afundasse. Ela também quebrou vários dentes. Em 2009, a irlandesa percebeu uma prótese italiana feita de cerâmica. Atualmente, aos 36 anos de idade, a mulher ainda se recupera dos efeitos do acidente, contou a reportagem publicada na segunda-feira pelo Daily Mirror. Constantemente eu perco palavras durante a conversa, isso acontece umas 20 vezes por dia. Além disso, quando muitas pessoas estão falando ao mesmo tempo, a irlandesa sofre dores de cabeça e não consegue se concentrar. Atualmente, Grianne busca difundir nas redes sociais os riscos de apoiar os pés no painel de veículos em movimento. No Instagram, ela possui imagens de celebridades viajando nessa posição. Se ela soubesse em quanto perigoso é... Agora vamos à história de destaque aqui no nosso caso da vida real de hoje. O policial que... foi salvo por um transplante de rim feito por uma mulher que ele botou na cadeia. Vejamos só. Entre 2007 e 2012, Johnny James foi presa 16 vezes por roubo e drogas em Peele Campbell, na Alabama, nos Estados Unidos. O responsável por colocar a americana atrás das grades, na grande maioria das vezes, foi o policial Torel Walter. Eu estava vivendo uma vida muito ruim, fazendo um monte de coisas realmente ruins que eu não deveria fazer de nenhum jeito. Eu era uma pessoa realmente muito perdida, disse Joe Sain, de acordo com a Fox 5 de Nova York. Ela estava vivendo localmente roubando e usando drogas e outras coisas. Ela não deveria nem estar fazendo. Eu aprendi algumas vezes, declarou o policial. Joe Sain deu a volta por cima. No dia 5 de novembro, ela completará 8 anos fora da cadeia e sem nenhum uso de drogas. Eu estava cansada daquela vida. Quis fazer algo realmente diferente, afirmou ela. Para Joe Sain, as prisões feitas por Torel salvaram a sua vida. E ajudaram a mudar. Estou perfeita, declarou ela. No final do ano, Torel descobriu que um de seus índices estava entrando em falência. Funcionava apenas 5% de sua capacidade total. E ele precisava gentilmente de um transplant. E começamos a rezar pelo rim certo para mim. Disse o policial hoje aposentado. E ele veio de onde todos menos esperavam. Joe Sain soube da situação de Torel e resolveu agir. O Espírito Santo me disse que eu tinha o rim dele. Vários testes comprovaram a compatibilidade. Se você me pedisse uma lista de 100 nomes de quem me pudesse doar um ruim, o nome dela não estaria nela. Falou Torel. Era inacreditável que ela estivesse fazendo aquilo por mim. Acrescentou. No dia 21 de julho, Torel recebeu finalmente o rim de uma mulher que ele prendeu tantas vezes. O rim começou a trabalhar assim que foi postulado no meu corpo. Você lembra um americano que considera Juslene agora uma filha. O que você me pedisse?